Léo Santana voltou ao Café de la Música em Guarapari, no Espírito Santo, para mais um grande show. Confira agora os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um show do Gigante. Léo Santana voltou ao Café de la Música. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Eu te amava, eu não posso pegar, tudo isso eu me amo E é por isso que você me ama, e é por isso que você me ama Joga, jogue sim, mas eu quero, forma que eu sou, boca a boca, gostei de lugar também E é por isso que você me ama, e é por isso que você me ama Olha a trouxada de pegar na placa, daqueles amorzinhos patasete Aquela transa que tu achava raza, depois da minha pegada tu esquece Tá ligada como é, quem anda de jago não quer mais entrar a pé Sabe que não presto, mas sou bom de sacanagem, pra é graça Música 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 Música